Boa tarde pessoal, iniciando aqui esse vídeo aqui para vocês, estou na capital paraibana, João Pessoa, ali fica o centro para ali, Shopping Tambiá, eu vim com minha sogra trazer ela aqui para uma consulta no oftalmologista, ela vai se consultar para ver se faz a cirurgia, minha mãe veio aqui também, minha mãe fez a cirurgia aqui duas vezes, dos olhos ela já está meio caminho andado, aí aqui é uma delegacia, aí para ali tem uma escola, e a clínica é aqui, o carro está ali parado, só vim nós dois, ela já fez a ficha, está só aguardando, vou fazer aqui esse pequeno registro para vocês, esse prédio também faz parte aqui, oftalmó clínica, oftalmologista, aqui é particular e pelo SUS, ela está fazendo pelo SUS, em breve também eu vou correr atrás para mim, fazer aqui umas consultas, talvez eu faça também né, uma cirurgia que eu não ando muito, os olhos é muito irritado, então dia de quinta-feira, 10 de novembro, está chegando o fim do ano, Deus abençoe a todos, que possamos chegar com saúde, então, estou por aqui, não vou mostrar lá dentro, mas, quando eu for embora, eu mostro, eu só vou mostrar agora quando chegar em casa, não sei né, se eu parar no centro para resolver alguma coisa, eu mostro mais um pouco, até mais. Saímos da clínica agora, minha gente, estamos numa paradinha aqui na Tacadão, vamos dar uma olhadinha aqui, minha sogra vai comprar aqui um, umas mercadorias, vamos aproveitar a promoção de hoje né, a Tacadão ali, a BR ali, fica situada aqui, perto do município de Santa Rita, vamos entrar aqui, vamos dar umas pesquisadas, daqui a pouco, vamos embora, quando chegar em Pilar, na minha terra, eu falo. E aí pessoal, acabei de chegar, aguardei o carro, o carro está aqui na garagem, o carro do meu sogro, graças a Deus deu tudo certo, Deus abençoe a todos, e até a próxima. Tchau, tchau.